O comércio exterior é um dos pilares da economia de um país, não é? A compra e venda entre nações fortalece o desenvolvimento e estreita laços diplomáticos. E um dos desafios dos governos é reduzir a burocracia para facilitar o trânsito de mercadorias e de serviços. É, e com esse objetivo de diminuir processos burocráticos, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços firmaram um acordo. A ideia é facilitar o comércio e promover as exportações brasileiras. Com o investimento a fundo perdido, o Banco Interamericano de Desenvolvimento vai destinar 5 milhões de reais para a ampliação do Portal Único de Comércio Exterior. O BID tem vários programas, essa pergunta, tem vários programas onde se reduz esse custo em vários países. Na verdade, tem custo do Brasil, tem custo de outros países e tem que ir trabalhando para reduzir. Então, esses recursos são usados para tentar digitalizar, simplificar. Isso vem com conhecimento de outros lugares que se adquirem também. Então, o comércio exterior é muito importante. O Portal Único de Comércio Exterior reúne os processos necessários para importação e exportação, com a digitalização de processos e documentos e a criação de um guichê único para centralizar o atendimento do governo a operadores privados do comércio exterior. Com os recursos do BID, serão incorporadas ao Portal ações do Ministério da Agricultura, da Anvisa, do CNPq, da Agência Nacional do Petróleo e do Ibama. O BID também se comprometeu a apoiar a Política Nacional de Cultura Exportadora. Esse programa tem como missão aumentar o número de micro, pequenas e médias empresas que exportam. Segundo o levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, menos de 1% das empresas brasileiras vendem seus produtos para outros países. É fundamental o comércio exterior, especialmente na nossa região. Nós precisamos aumentar a exportação, importação. O comércio exterior é fonte de emprego, de desenvolvimento, de complementariedade econômica. É um trabalho para fortalecer a cultura exportadora.